Para sua informação, amigos, na verdade não existe separação entre você e tudo o que você quer. Simplesmente permitindo a um mago criativo interior sair para jogar, você verá que tem um pé na terra da realeza e o outro na força do invisível e invencível. Em sua visão corrente da realidade, a consciência não emerge do físico, o físico surge do mar da consciência. Você escolheu sair de seu estado não físico porque queria ter uma aventura no campo físico. Você sabia que esse campo de jogo físico representava uma alegre oportunidade para crescer. Você preparou sua intenção para experimentar a evolução da alma. Planejou trazer uma consciência e visão mais profundas para permitir seus sonhos transporem o véu. E para fazer ainda melhor, você devia sentar no timão de seu barco, Criador. A terra não é uma escola, contrariamente à crença popular. Veja como uma loja cheia de ferramentas. Simplesmente compre aquilo que o anima. Sua busca de plenitude não é um exame, o sistema de emissão de emergência espiritual diz. Isto não é um exame para sua fé ou seu valor. Você não tem lições a aprender, nem tem nada a ganhar. O céu está bem aqui. Dê-se conta de que já tem o que deseja e pede. Peça sabendo que já lhe foi concedido. É seu direito de nascença como herdeiro real. A realeza não se conforma. Você é o que o anima. Apenas tenha um pouco de introspecção para reconhecer que quer seguir essa direção. Não há condenação do alto. O amor divino não conhece limites, não tem restrições e nunca condena. Somente é e apoia você incondicionalmente na expressão de sua criatividade. Você é da família da realeza universal. Represente seu papel, porque está escrito em seu coração. Você está aqui para prosperar, não somente para sobreviver. Alguns podem chamá-lo de egoísta, mas sua vida deve-lhe ser tão importante que você a viva para você. Se você não respeita a si mesmo, como pode isto ser refletido de novo para você? Se não pode dar a si, não pode dar o que você não tem. Você não tem dívidas de karma, e arrepender-se não tem valia a ninguém. Isto é somente um inferno autocriado. Onde está a alegria desta viagem se você usa a culpa como guia? Vocês são sempre amados incondicionalmente e sempre seguem na direção correta, inclusive se ela parecer errada. Lembrem-se de que vocês nunca podem errar ou fazerem-nos errar. Ainda assim, se você se mantém nesse ponto de vista, ser-lhe-á provado? Que está certo pela sua própria profecia autocumprida? Você chega a ter razão sobre tudo. Não há necessidade de justificações, desculpas ou competência. Não há certo ou errado, bom ou mal, céu ou inferno, por mais que você perceba ou veja como tal. Você nunca falha, você somente cresce e isso é tudo o que você precisa saber. A vergonha e a culpa trazem mais do mesmo. Percebe que não há nada que você ou qualquer outro não seja capaz de ser. Não sente que este pensamento é libertador. Se você vê aspectos de si mesmo que sente que não são muito bonitos, e você os ama de todos os modos, o céu sabe que sua beleza cresce. Aprecie esses aspectos de si mesmo. A desvalorização não vale a pena. Ame todas as condições, pois elas o trouxe para onde você está, e elas o levarão muito longe. Onde você está é o único lugar que pode levá-lo para onde você quer estar. Você está mudando para esse glorioso estado de consciência que é o amor incondicional. Merlin.